Quem diria que eu me casaria mesmo, hein? Uma menina de igreja pequena, sem muitos jovens, que quase não saía de casa. Como encontraria o amor da sua vida? Você fala a língua de amor, como você sabe o que é que significa. E eu não posso ser errado, take meu coração e faz-me ser forte. Você é simplesmente o melhor, melhor do que todo o resto. Você é melhor do que todo o resto, todo o resto que eu conheço. E eu estou em seu coração, deixo em cada palavra que você diz, teus nos separar. Baby, eu gostaria de ser morto. Em seu coração eu vejo o começo de cada noite e cada dia. Em seus olhos, eu me esqueço, eu me esqueço, eu me esqueço. Justo assim que eu estou aqui em suas mãos, eu posso ser em não melhor lugar. Você é simplesmente o melhor, melhor do que todo o resto. Lucas e Amanda resolvem, nesse momento, consolida. lhe dar a união eterna, através desta cerimônia de casamento, porque tiveram pais que educaram nesse caminho. E isso é a gratificação de um pai e de uma mãe saber que seus filhos tomaram a direção e o rumo que o nosso Senhor Jesus Cristo pede. Eu te admiro muito, seu jeito, seu carinho e cuidado com o próximo. Você é a resposta da oração de alguém que já estava desiludido em encontrar uma pessoa assim. A gente já se questionou algumas vezes no porquê da gente não ter se conhecido antes. Mas a verdade é que Deus sabe de todas as coisas e o tempo dEle é melhor do que o nosso. Esquece tudo o que você já passou, tudo o que você já sofreu. A partir de agora, você é Amanda Campos Costa Souza, minha esposa. Eu vou cuidar e te proteger e você será tratada como a princesa que sempre foi. Eu vou cuidar e te amo. Eu vou cuidar e te amo. O que é isso? 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 O que é isso?